Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bem-vindos ao meu canal Débora Bradão. Esse será mais um vídeo dos preparativos do chá revelação no tema elefantinhos da minha irmã. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar os personalizados finalizados e recheados, mas eu já adianto que ficaram super simples e serão pouquíssimas unidades, até porque, como eu disse pra vocês, vai ser aqui em casa uma noite de hot dog e cachorro quente, então vai ser pouquíssimos convidados. Bom pessoal, a primeira caixinha que eu vou compartilhar vai ser a caixa Milk. Eu fiz um total de quatro unidades da rosa, que é esse modelinho aqui, olha pessoal, eu fiz com o xaravão, que fala, né? O elefantinho rosa, fiz o contorno com papel canson, e aqui em cima eu fiz esse laço duplo, que eu vou arrumar na hora que estiver na mesa, né? Finalizei aqui com esse chatonzinho, e assim foi o modelinho da rosa, e esse aqui foi o modelinho do azul. Eu finalizei, pessoal, com esse laço, né, com ponto curva aqui no embaixo, eu ainda vou arrumar que tá um pouquinho torto, mas ficou bem mimosa, ficou super simples, mas bem bacana, eu gostei aí do resultado final. Eu fechei com ela, eu fechei ela com esse fechinho aqui, ó, prata, eu comprei um pacotinho com cem unidades, eu paguei menos do que quatro reais, eu achei super, super prático. O que eu coloquei dentro? Olha pessoal, ficou super prático, porque a gente tira, ó, e aí dá pra colocar novamente, e o lacinho tá preso nele, tá? Fiz aqui os dois furinhos, né? O que eu coloquei dentro? Um chup-chup, que é uma delícia, uma caixinha de mentos, coloquei amendoim, coloquei balinha de goma, e coloquei também duas balinhas tri. Ficou super pesadinha essa caixinha, ficou bem recheadinha. Outro modelo também de papelaria que fez super sucesso nas redes sociais foi essa aqui, ó, né, a pirâmide. Peguei o mesmo elefantinho, só diminui, aí aqui eu coloquei três corações sobrepostos, né, aqui prata com azul, azul com prata e prata com azul. Assim ficou o modelinho da azul, e assim o modelinho da rosa. Também serão um total de quatro unidades de cada. O que eu coloquei dentro? Ela é bem estreita, pessoal, então assim, não cabe quase nada. Coloquei também uma balinha de goma. Coloquei duas balinhas tri, essa pastilha aqui, ó, de bala, e dois caramelozinhos, tá? Ficou super recheadinha, ó, ela não coube mais nada. Eu fiz também, pessoal, assim, de última hora, na verdade, que eu tinha aqui em casa, as marmitinhas, que são essas aqui, ó, é a pequenininha, achei que ela ficou bem limosa. Eu fiz um total de dez unidades, eu vou colocar cinco de cada lado. A tagzinha eu fiz, assim, com os dois elefantinhos, já revelação menino ou menina, tá? O que eu coloquei dentro dela? Coloquei cinco, eu coloquei essa pastilha mentos azul e duas balinhas tri, um pacotinho de bala de goma e dois pis. Não coube mais nada nessa caixinha, ficou bem, olha, bem recheadinha. E cinco, pessoal, eu coloquei o mentos rosa, tá bom? Na hora não dá nem pra eu saber, né, qual vai estar pra qual lado, porque elas vão estar fechadas, né? Outro personalizado que ficou super simples, mas ficou bem charmosinho e também fez bastante sucesso lá nas redes sociais foram os tubetes, que foi esse modelinho aqui, gente, olha. Fiz o com tubete prata, colei essa passa na Maria, peguei o mesmo elefantinho, peguei essas duas cordinhas pratas saindo aqui, olha, e coloquei esses dois corações sobrepostos prata e em cima um azul e um rosa. Dentro foi confete rosa. Esse foi o modelo do rosa e esse aqui foi o modelinho do azul, do mesmo jeitinho, só muda mesmo as fitas, né? O aviamento e a bala, né, que tá dentro. Também serão um total de cinco unidades de cada, tá? Eu fiz também três unidades dessa caixinha aqui, pessoal, aquela acrílica, eu coloquei três batons dentro dela. Aí aqui na tampa eu coloquei aquela fita pompom, quis deixar essa parte de baixo transparente, tá? Olha, aí na tampa eu coloquei corino, uma tela C que fala, e aqui eu fiz esse elefantinho rosa de biscuit com a orelhinha azul e o olhinho azul. E esse aqui foi o modelinho do azul com rosa, esse é rosa com azul e esse azul com rosa, tá? Serão também três unidades de cada. Eu fiz, pessoal, é, o porta-joia, cinco unidades de cada do rosa. Aí aqui ficou bem simplesinho, mas ficou bem charmoso, eu coloquei cetim, passa na marinha por cima e aqui na tampa, três florzinhas prontas, aquelas de EVA. Dentro eu coloquei dois ouro branco, ficou bem legalzinho. E esse aqui foi o modelinho da caixinha azul, né, com aviamento azul, também cetim e passa na marinha e três florzinhas. Eu fiz também, é, eu não mostrei no vídeo de comprinhas, né, pra vocês, mas eu tinha aqui em casa que eu também comprei pra minha boldas. Esse modelinho aqui de cúpula, ela é prata, olha, ela não tem tampa, não tem nada, ó. Ela é enorme, aí eu fiz assim, que aqui dentro eu vou colocar um pão de mel. Então, o meu pacote vinha com doze unidades, eu vou utilizar apenas dez. Então, eu fiz cinco com o laço, e pra dar só um charme, né, pra não tirar a indeza dessa cúpula, eu fiz só esse lacinho aqui, bem simplesinho. E eu coloquei até um, um strass prata, pra, pra combinar, né, com prata. Fiz cinco unidades do rosa e cinco unidades do azul, só pra dar um charme na mesa. Eu fiz também, eu queria, é, conforme eu também mostrei no vídeo de comprinhas, fazer a latinha. Como eu não encontrei, eu fiz a, a coração, eu fiz desse jeitinho, pessoal. Olha só, canson, embaixo, esse modelinho aqui de, da, do mesmo, mesmo tema da caixa milk e a caixa sushi, né, que é prata, prata, cinza, chumbo, né, o cinza escuro, cinza claro e o azul. Aí, eu coloquei o elefantinho em pé, e aqui na tampa, eu colei, né, passei essa, passa na maria, e aí, em forma de coração. E, se não, cinco unidades da azul e cinco unidades da rosa. A rosa ficou também do mesmo jeitinho, ó. E aqui dentro, pessoal, eu coloquei uma balinha de mascara da, do Mentos, né, Mentos da... Na azul, eu coloquei o Mentos azul e da rosa, eu coloquei o Mentos rosa. Fiz também, pessoal, eu fui numa loja, na verdade, procurar casquinhas de sorvete pra fazer com suspiro. E lá, eu encontrei, pessoal, e achei muito legal, esses baldinhos aqui, ó, de acetato, ele é enorme. E aí, tinha exatamente nas cores azul e rosa. Então, eu comprei no... A única coisa que eu fiz, né, foi colar esse strass, e comprei pra colocar o restante do martimelo pra não charme na mesa. Então, eu comprei o azul e comprei o rosa, tá? Eu paguei R$4,80 em cada baldinho, achei que ficou bem bacana, vai dar todo um charme na mesa. E lá, eu comprei também os suspiros caseiros, sabe? Aquele suspiro que tá usando muito na... Que tá usando bastante nas festas, que são coloridos. Aí, eu fiz cinco unidades do rosa, então, eu coloquei, comprei casquinhas de sorvete, comprei essa fita aqui, esse papelzinho, eu não sei o nome. E o suspiro rosa, e colei aqui um elefantinho, então, serão cinco unidades do rosa e cinco unidades do azul. Pessoal, esses suspiros, eu comprei pronto, eu não encomendei, são suspiros caseiros, eles derretem na boca. Eles são maravilhosos. É o pacotinho, acho que, se eu não me engano, com 170 gramas, eu utilizei metade pra fazer cinco cones. Eu acredito que o pacote dê mais ou menos de nove a dez cones, tá? E eles são muito gostosos, deu todo um charme. Então, eu fiz cinco rosas e cinco azul. E também, algumas guloseimas que sobraram, eu peguei e fiz esse conezinho aqui, ó. Coloquei colorete azul, martimelo azul e o suspiro branco. Como sobrou o azul, eu coloquei aqui, mas ficou em destaque melhor o branco, tá? Então, eu fiz três unidades aqui do azul e três unidades do rosa. Eu até pensei em colar uma tagzinha, mas eu queria aqui mostrar, né, as guloseimas, então eu tirei. Aí, aqui, eu só vou finalizar com um lacinho, que, inclusive, já até está pronto. Eu fiz também, pessoal, umas lapelas, né, com aqueles amendoins. Fiz, acho que cinco unidades de cada, então eu coloquei o, representando o lado do menino, amendoim de chocolate preto. Aí, tá aqui, ó, chá revelação. E das meninas, eu coloquei o chocolate branco, tá? Só pra dar um charmezinho também na mesa. Fiz, é, quatro unidades de caixinhas de guloseimas, que foram essas aqui, ó. A tagzinha é a mesma da marmitinha, a diferença é que eu só inverti os laços, né, e o início das fitas, olha. Ficou muito legal. Essas caixinhas aqui, é, sempre uma briga, o pessoal quer pegar pra guardar, né, dá pra guardar bijuteria. Enfim, o que eu coloquei? Na rosa, eu coloquei confete rosa, balatri rosa, aqueles caramelos meio a meio. Coloquei dois martimelos rosa, minhoquinha da Fini e a Mora. Na azul, é a mesma coisa, tá? A diferença é só que eu mudei a cor, né? Coloquei colorete azul, martimelo azul e a balatri. Os demais são iguaizinhos. Fiz também, pessoal, o porta Kit Kat, que ficou desse modelinho aqui, olha. Corino, modelinho de passar na marinha aqui é setim, carreirinha de strass, guipi em cima e embaixo. É o modelinho com zíper, tá? Aí, aqui dentro tem o Kit Kat, ainda ficou uma boa sobra. Então, eu fiz quatro unidades no modelinho do azul. Esse aqui, ó, foi um outro que eu fiz até aqui em cima, eu mudei, coloquei o ponto curva. Coloquei strass em cima e embaixo. Então, eu fiz quatro unidades do azul. Coloquei um ação, né? Finalizei aqui também com o ponto curva. Coloquei esse pompomzinho. Ficou bem charmoso. Eu gostei do resultado. E fiz também quatro unidades do rosa. Do mesmo jeitinho, tá, pessoal? A diferença é que é rosa, né? E eu também tinha feito com ponto curva. Só que o ponto curva, ele ficou... A tonalidade era diferente, então, eu resolvi fazer todos com a mesma tonalidade de rosa. Só o laço mesmo que eu quis deixar esse rosão. Também serão quatro unidades. E assim, pessoal, agora eu vou mostrar os dois modelinhos de caixa dupla que eu fiz, que é a acrílica, né? Que foi esse aqui, ó. Ficou bem charmosinha. Embaixo eu fiz a 7x7, em cima a 5x5. Aí, aqui eu passei o setinho de 38mm. Coloquei essa renda por cima, branca. Aqui eu coloquei esse strass. Finalizei aqui com os pezinhos craquelados. De lado, eu coloquei esse lacinho aqui, ó. De setinho com chatom. Aqui em cima também é setinho, rosa, fita pompom. Aí, aqui em cima, eu usei esse tema de rosa. E finalizei aqui com esse elefantinho de biscuit, super simples. Aí, tá parecendo preto, mas ele é chumbo, tá? E a orelhinha, rosa. Eu tenho três unidades do rosa. Nessa caixinha, eu coloquei quatro martimelo. E embaixo, pessoal, eu coloquei cinco suspiros, tá? Comprei aqueles saquinhos e coloquei cinco suspiros. Achei bem legal, porque como é adulto, né? Eles gostam muito. Meu marido mesmo é apaixonado por suspiros. Achei a ideia bem bacana. Esse foi o modelinho da rosa. Tá? Já adianta que ficaram super simples e serão pouquíssimas unidades. Já adianta que ficaram super simples e serão pouquíssimas unidades. E esse aqui foi o modelinho do azul. Olha, pessoal, aqui. Do mesmo jeitinho. Aceti, renda, strass, faça na Maria. Esse é o modelinho do tema do azul. Pompom, strass, o elefantinho. Também coloquei a mesma coisa. Embaixo, suspiro. Em cima, marshmallow azul. Também serão um total de três unidades. Fiz também o outro modelinho de caixa dupla. Agora, sendo a 5x5 e a 4x4. Na tampa, eu coloquei corino. Embaixo, cetim. Passa na Maria, passa na Maria. Chatom, cetim. Azul, cetim prata. Pompom, pompom e dois corações azul e um cinza, né? Também finalizei com o pezinho. Dessa aqui também serão um total de três unidades. Esse é o modelinho da azul. E esse aqui da rosa, gente. Ficou bem charmosa, né? Cetim, chatom, passa na Maria. Do mesmo jeitinho. A diferença é só que eu substituí pela cor rosa. Olha como ficou bem charmosinha. E por fim, sobraram duas caixinhas, é, quatro... Sobraram quatro caixinhas 4x4, que eu final... Ai, gente, eu não mostrei o que tinha dentro, né? Aqui embaixo eu coloquei marshmallow. E aqui em cima aqueles caramelos, né? E por fim, essas caixinhas aqui que eu fiz unitária, que é a 4x4, gente. Ai, aqui eu já trabalhei com cetim, passei, colei a rendinha prata, strass, corino, esse modelinho de Passa na Maria. E fiz esse lacinho aqui bem no meio, vai ficar assim, a diagonal e o cetim. Dentro eu coloquei as bolinhas de caramelo. Assim ficou... Ai! Perdão, pessoal, vocês caíram. Assim ficou o modelinho da azul. E assim da rosa. Olha que charmosa, né? Ficou bem bacana. Dentro também eu coloquei Passa na Maria. Oh, Passa na Maria, tô ficando doida já. Coloquei dadinho, né, caramelo. Pessoal, e por fim, a última caixinha foi... Foi essa aqui, ó. Caixinha batom, né? Que eu coloquei três. Três batom. Aí aqui eu coloquei corino. Esse aqui eu já fiz o elefantinho na própria cor, né? No rosa, finalizei com azul pra quebrar um pouco. E o azul com rosa. Ficou bem simplesinha. Mas ficou um charme. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que eu não esqueci de mostrar nada. Acho que eu mostrei as cúpulas pra vocês, né? Que foram essas aqui. Que eu vou colocar um pão de mel. Fiz um total de cinco unidades de cada. Bom, se faltar alguma coisa, eu mostro na hora lá da decoração no chá, tá? Me desculpem, esse vídeo ficou um pouco rápido. Porque hoje é o dia do chá e eu tô no maior correria. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!